Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu Ah, por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu, por que sofrer ele não mereceu Insiste em ficar em cima desse muro, espera mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado, você afina se escolheu o cara errado Sofre do prazer por causar do seu passado, o que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e um batom, entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Azarar os pós, beijar na boca, aproveitar a noite de patroa E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Azarar os pós, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Chora no colo da patroa, louca, louca Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu Ah, por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu, por que sofrer ele não mereceu Insiste em ficar em cima desse muro, espera mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado, você afina se escolheu o cara errado Sofre no Brasil por causar do seu passado O que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e um batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Azarar os pós, beijar na boca, aproveitar a noite de patroa E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Azarar os pós, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Chora no colo da patroa, louca, louca E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu A dona do seu coração Me traia da minha cara, mas quem ama nunca veio Foi a última a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra, em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa, coração de osso Todo cachorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa, coração de osso Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu A dona do seu coração A dona do seu coração Me traia da minha cara, mas quem ama nunca veio Foi a última a saber Foi a última a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra, em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Foi traição Coração de osso Todo cachorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa, coração de osso Todo cachorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa, coração de osso Música 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 Tá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estrala É mulher pra todo lado Te bota em chapéu, não tem loura, tem morena Seus olhos tô de mel Louco eu tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e cavalo selado A mulherada grita da arquivocada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estrala É mulher pra todo lado Te bota em chapéu, não tem loura, tem morena Seus olhos tô de mel Louco eu tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e cavalo selado A mulherada grita da arquivocada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão A mulherada grita do chão A mulherada grita do chão A mulherada grita do chão O-ho! Cangaias! Suave! Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Como é outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Como é outra vitória Como é outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Opa! 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 Oh, que me caia, tu abra Olha, eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu me ganhei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu me reuni E olha o gado vaqueio, vaqueio, olha o gado, e olha o gado vaqueio, vaqueio E olha o gado, e olha o gado vaqueio, 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 vaqueio Olha, eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu me ganhei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu me reuni E olha o gado vaqueio, 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 vaque Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Oh, que caia A música na sombra O ritmo no ar Um animal que inunda Movendo-a Eu saio dos seus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima A cia negra Sedução Como a deusa Você me manda Você me manda E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Uma rainha Uma rainha Ou rei Uma mulher E o homem Oh, canto sonhos Fora da lei Como a deusa Você me manda E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas O longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer Do fundo do prazer Amor e o poder Amor e o poder E as sombras O ritmo no ar O animal que inunda O véu do ar Música Música É que você chora toda noite quando vai dormir Chora quando acorda quando vai sair Chora quando chega do seu trabalho Chora todo dia antes de tomar seu banho Fala com seus amigos que tudo tá tão estranho Que não pode mais viver sem mim Música Você achou que era fácil me esquecer E que eu não era o cara certo pra você Que seria melhor assim Música Só se arrependeu depois que quebrou a cara Chora todo dia sentindo a minha falta Me pedindo pra voltar Quem mandou você não dá valor Quando eu estava do seu lar Quem mandou você não dá valor Quando eu estava do seu lar Quem mandou você me mandar embora E agora chora Me pedindo pra voltar Música 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 Você achou que era fácil me esquecer Música E que eu não era o cara certo E que eu não era o cara certo pra você E que eu não era o cara certo Quem mandou você não dá valor Quem mandou você não dá valor Quem mandou você não dá valor Quando eu estava do seu lar Quem mandou você me mandar embora E agora chora Me pedindo pra voltar Música Música Outra hora, querendo me raspear Vinte e quatro horas, nem me deixa respirar Se eu disser onde é que eu tô, ela vem logo me buscar Mas hoje eu tô difícil, quero ver se me achar Tô aqui, meu amor, em ti me achar No meio da bagaceira, não tenho horas pra voltar Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Enquanto você não vem, eu tô com a ladinha na mão Tô aqui, meu amor, só curtindo o movimento Enquanto você não chega, eu vou meter pinga pra dentro Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Enquanto você não vem, eu tô com a ladinha na mão Me liga toda hora, querendo me raspear Vinte e quatro horas, nem me deixa respirar Se eu disser onde é que eu tô, ela vem logo me buscar Mas hoje eu tô difícil, quero ver se me achar Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Enquanto você não vem, eu tô com a ladinha na mão Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Enquanto você não chega, eu vou meter pinga pra dentro Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Enquanto você não vem, eu tô com a ladinha na mão Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Tô aqui, meu amor, só curtindo o pancadão Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E ainda eu sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí, sem medo, foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E ainda eu sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí, sem medo, foi se aventurar O tempo passou O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Música 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 Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Vocês terminam no domingo e vão tomar cigarro A mesma mão que me afasta, a mão que me afunda A água que me mata a seite, a água que me mata Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão pro meu coração sair e vai embora Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora